Música Música Gente, uma dica Manteiga que a gente compra Do tablet, aqueles tablet assim Geralmente na cidade que tem muito calor Deixa na geladeira Só que aí na hora de passar no pão Manteiga, a manteiga fica Muito ruim de passar no pão E eu gosto de passar Aquela manteiga mais Malhável, então eu coloco nesse potinho E deixo fora Da geladeira, não derrete Mas tem que ser em Algum lugar bem fresquinho Logo que eu acordo Eu gosto de comer uma tapioca Com queijo, presunto Cafézinho com leite E uma fatia de mamão Mas eu não vou colocar mamão Nesse prato aqui Porque senão vai Umedecer a minha tapioca Música 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 Gente, eu terminei Tomar meu café da manhã E eu fiquei assim Ai, todo dia eu como mamão Acho que hoje Eu vou quebrar A rotina, o meu ciclo Eu vou comer uma pera Comentem aqui abaixo pra mim Se você come pera com casca Ou sem casca Eu como sem casca Agora As nutricionistas aí Que lutem Costume E eu aprendi uma coisa ainda Quando eu era criança Tinha uns 8, 9 anos de idade Eu aprendi a comer pera com sal O qual não é muito saudável Comer sal, viu? Testem pera com sal Ou maçã Mas não é pra tacar Um quilo de sal não, tá? Assim, ó Só farolinha Eu gosto dessa mistura De doce com salgado Bom Eu vou terminar Esse café da manhã Com essa pera Vou lavar esse prato aqui E aí eu vou trabalhar Aí na hora que eu for fazer O meu almoço Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês O que que eu vou comer No meu almoço Música 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 Bom gente Eu já tenho arroz pronto E ontem eu cozinhei tulipa Que é aquele meio da asinha do frango Ao molho Então eu vou comer purê de batata Arroz E tulipa Esse vai ser o meu almoço no dia de hoje Quero coisas rápidas, fáceis e práticas O meu purê já tá pronto Eu não quis filmar passo a passo Como faz um purê de batata Porque Todo mundo sabe fazer um purê de batata É cozinhar a batata Né? E depois você amassa ela Coloca Um pouquinho de manteiga E leite e sal É só isso E agora Eu vou almoçar Meu Deus Que purê de batata gostoso Música 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 Bom, gente, aqui ó, então, pra projetos, vídeos mais elaborados, mais caprichados, eu uso câmera. Aí, pra vlogs, coisas cotidianas, eu uso celular. Eu gosto de câmeras compactas, semi-profissional, que seja fácil pra mim mesmo me gravar, com telinha, assim, sabe? Fica mais tranquilo. Mas eu quero ainda comprar a G7, né, da Canon. Então, por enquanto, eu tô quebrando galho com essa daqui, né? E logo, mas ela é muito boa, viu? Ela é muito boa. O único problema é que ela não tem Wi-Fi. Ela também não tem Bluetooth. Porém, ela é um modelo mais antiguinho, tá? E é da Sony. E essa lente aqui é a 35mm, o qual é muito boa. A única coisa dessa câmera é que o microfone dela não acha no Brasil. E esse é um dos motivos pelo qual eu pretendo vender. O áudio dela não é ruim. Porém, eu queria uma câmera em que eu pudesse usar um microfone pra isolar um pouco dos ruídos. E é isso, gente. É assim que eu faço as minhas gravações aqui, pros meus projetos. E também pra ajudar outros criadores de conteúdo para a internet. Então, eu acabei de terminar aqui uma gravação. Mas, eu já terminei, acabei por aqui. E hoje eu pulei o lanche da tarde. Na realidade, não tive fome, nem vontade de comer nada. Então, pra não ficar em branco, eu apenas comi uma banana e tomei água. Foi isso que eu fiz hoje. Mas aí eu falei, ah, não vou filmar, só comer uma banana e tomar água, né? Mas agora eu vou preparar o meu jantar. Bom, pessoal. Já estou aqui de volta, né? E agora eu vou preparar algo pra mim comer. Que vai ser o meu jantar. E não será arroz, feijão, carnes. Não serão essas coisas tradicionais. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou like. Olha, eu tô vendo, hein? Deus também tá vendo. Deixa like aí. Porque esses vídeos de rotina dão trabalho. Gente do céu, eu nunca imaginei que vídeo de rotina dá trabalho. Por isso que eu valorizo todas as youtubers que gravam vídeo de rotina. Porque, meu Jesus, é muito difícil. Você tem que estar com a cabeça assim, ah, eu preciso gravar tal cena. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Você tem que ter todo esse andamento e ainda ter que trabalhar, gravar rotina. Fazer as coisas comum no teu dia a dia. Enquanto uma câmera tá ligada, né? Te filmando ali. E às vezes você tem que mudar o ângulo. E sempre ir ajeitando pra não ficar aquela coisa muito... Só num lugar, né? Então aqui eu vou usar o azeite de oliva. E esse aqui é o extra virgem. Vou usar sal e dois ovos. Só isso pra fazer o mexido. E aí E aí E aí Bom pessoal, eu vim aqui agora pra finalizar esse vídeo, agora eu vou descansar, já jantei, vou escovar meus dentes, fazer minha oração e vou descansar, porque amanhã é um outro dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe bastante like que assim eu trago mais vídeos, ok? Comente aí abaixo se vocês estão gostando. Tem muita gente que assiste meus vídeos, não é inscrito no canal e muita gente tá saindo sem deixar like. Então quem gosta desses vídeos de vlogs mais pessoais assim, valoriza aí, tá? Dá like, se inscreve quem não for inscrito pra ajudar o canal a crescer, ativa as notificações pra você receber aí os próximos vídeos no canal, beleza? Não esquece de me seguir no Instagram, Mari Proenca Sans. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!